Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui na Cachoeira de Estêvro, como peguei a parte de cima dela, estou pegando agora a parte de baixo. Esse vídeo eu vou colocar no YouTube, vai diretamente para lá. E aí, irmão, boa tarde, beleza? Show, chique. Olha, a cachoeira é linda. Ó, só para vocês verem aqui, ó. Mata fechada, certo? Ó, tem umas hortências, umas orquídeas, orquídeas lá no meio da plantada, plantada nativa na erva, né? Não plantou, né? Já nasceu ali, né? Zé Osso. Ó, linda, tio, linda. É, irmãozinho, beleza? Isso vai aparecer no YouTube, viu? Bonita, né? Com a pena que o volume de água está pouco. Vai pular? Manda ver. Ó, pessoal, quem é corajoso, top, vai. Ó, ó, vai vendo. Alto, tio, uns 6, 8 metros de altura. Chique, muito 10, viu? Ô, irmão, está muito gelada a água. Só na entrada, né? Beleza. Show de bola. Olha lá, o pessoal não quer ir. Só que o volume de água está pouco. Já vim aqui com o triplo de água que está caindo ali. Muito 10. Bom, show. Ó, o rapaz não quer vir, está demorando. Eu preciso ir embora, que o tempo está fechando. Não sei se vai chover, certo? Vamos aí, irmão. Pula aí. Manda ver, irmão. Ó, irmão, irmão. Quebra, quebra, quebra o calor do corpo, que é bom. Você tira o choque termo. Pulsa o pé, molha. O pé molha o pescoço. Você não pega o choque termo. Falou? Olha lá, ó. Uh. Bão, né? Os caras são corajosos, tio. Muito corajoso. Olha lá, ó. Ó. Valeu? Gente, falou pra vocês aí. Estou desligando aqui, falou? Mas valeu aí. Falou, falou. Boa tarde pra vocês. Estou desligando. Você que acessa o meu canal lá no YouTube, obrigado. Só tenho a agradecer por assistir meus vídeos. Falou, falou.